E na sexta-feira santa, os franciscanos em Jerusalém fazem memória do funeral de Cristo, que é a tradição por lá, da sua grande prova de amor ao mundo. E é o que nos mostram nossos correspondentes que hoje foram ao local onde Jesus sofreu sua paixão e morte. Depois da dor, da traição, dos açoites, chega o momento da doação total de Cristo por amor à humanidade. De acordo com os evangelistas Mateus e João, próximo da hora nona, Jesus, no alto da cruz, exclama em voz forte, Eli, Eli, la massa bactane. A essas palavras, alguns dos que lá estavam diziam, ele chama por Elias. Jesus, de novo, lançou um grande grito e entregou a sua alma. Em primeiro lugar, o que quer dizer este grito? Do hebraico, significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Devemos, então, nos perguntar, Jesus foi abandonado pelo seu pai? Se em João 16, 32, Jesus diz, eu nunca estou só, porque o pai está sempre comigo. Obviamente, não há uma contradição entre ambos os textos. O que acontece é que no judaísmo, quando alguém queria declinar uma oração ou fazer com que o outro entendesse o que ele queria dizer, bastava que ele dissesse a primeira frase, como fazemos, pai nosso, e outros continuam, que estás nos céus. Junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a sua mãe, Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a recebeu como sua mãe. Ela, naquele momento, não assumia somente João, mas também a cada um de nós. Ela recebia o dom de ser mãe dos povos, mãe das nações, de ser a nossa mãe. E não só o título de mãe, mas o dom de poder cuidar, proteger. Assim como ela pegou Jesus em seus braços e protegeu, ela também faz com cada um de nós neste momento. José tomou o corpo, envolveu-o num lenço branco e depositou-o num sepulcro novo, que tinha mandado talhar para si na rocha. Depois, rolou uma grande pedra à entrada do sepulcro e foi-se embora. Na história de José de Arimateia, não é tanto o que ele faz, mas agora o que Jesus faz por ele. Porque está escrito que o sepulcro onde colocaram Jesus tinha sido preparado para ele, para José de Arimateia. E é isso que Jesus fez e faz conosco. Ele toma o nosso lugar. Ele toma a nossa dor. Ele assume a nossa morte, vence, a transforma em vida para nós. Eu estou aqui no local onde José de Arimateia depositou o corpo de Jesus. Este é o sepulcro, o santo sepulcro, um local muito emocionante em que depositam nesse momento as intenções de toda a humanidade. O que é o sepulcro? santo sepulcro cometa nombro.